A descoberta é resultado do trabalho de mais de 400 cientistas ao longo de 10 anos, que fizeram medições meticulosas ao examinar 4 milhões de candidatos a bósons W de um conjunto de dados de cerca de 450 trilhões de colisões feitas pelo colisor Tevatron nos Estados Unidos. Essas colisões esmagam partículas em velocidades incríveis para estudá-las. O Tevatron foi o acelerador de partículas de maior energia do mundo até 2009, quando foi superado pelo grande colisor de Hadrons, que observou o bóson de Higgs alguns anos depois. O Tevatron parou de funcionar em 2011, mas os cientistas vêm analisando números desde então. Agora, eles anunciaram que uma partícula fundamental, o bóson W, tem uma massa significativamente maior do que a teorizada, o que pode mudar as bases de nossa compreensão de como o universo funciona, o modelo padrão da física, a melhor teoria que os cientistas têm para descrever os blocos de construção mais básicos do universo e quais forças os governam. O bóson W rege o que é chamado de força fraca, uma das quatro forças fundamentais da natureza e, portanto, um pilar do modelo padrão. A força fraca é responsável pelo decaimento de partículas, que acontece quando uma delas se transforma em outra. Um neutrino que está passando por perto de um nêutron pode transformá-lo em um próton e então virar um elétron. Um exemplo da força fraca é a radioatividade. Quando o núcleo de determinado átomo se parte ao meio, libera partículas, transformando a substância em outra e produzindo radiação. A pesquisa publicada na revista Science mostra que a medição mais precisa já feita do bóson W contradiz diretamente a previsão do modelo. Harry Cliff, físico de partículas da Universidade de Cambridge, que trabalha no Grande Colisor de Hadron, disse que o modelo padrão é provavelmente a teoria científica de maior sucesso já escrita. Ela pode fazer previsões fantasticamente precisas, disse ele. Mas se essas previsões se provarem erradas, o modelo não pode simplesmente ser ajustado. É como um castelo de cartas. Você puxa um pouco demais, tudo desmorona, disse Cliff à Associated Press. Este não é o único desafio ao modelo padrão. Ele não leva em conta a matéria escura, que, juntamente com a energia escura, representam 95% do universo. Jean Stark, físico e diretor de pesquisa do Instituto Francês CNRS, disse que esta é uma grande descoberta ou um problema na análise de dados, prevendo discussões bastante acaloradas nos próximos anos. Os cientistas responsáveis pela pesquisa disseram que determinaram a massa do bóson W com uma previsão de 0,01%, duas vezes mais precisa que os esforços anteriores. Eles descobriram que o bóson era diferente da previsão do modelo padrão por sete desvios padrão, que também são chamados de sigma. Cliff diz que, se você estivesse jogando uma moeda, as chances de obter um resultado de 5 sigma por pura sorte é de uma em 3 milhões e meio. Se isso for real, e não algum viés sistemático ou mal entendido de como fazer os cálculos, então significaria que há um novo ingrediente fundamental para o nosso universo, que não descobrimos antes, concluiu. Agora cabe à comunidade de física teórica e outros experimentos acompanhar isso e esclarecer esse mistério. Seguimos as pistas e não deixamos pedra sobre pedra, então vamos descobrir o que isso significa, disse o porta-voz do CDF, David Toback. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.